Feijão, casa de pobre sabe como é, né? Pode dissolver, vira tapaué. É o pego que segura e tira da chinela, é o bombilho na antena da TV. O vaso de planta na janela, a capa da botija de crochê. A fralda pra coar a água da torneira, toalha velha que virou pano de chão. Agenda telefônica na geladeira, vidro no muro pra espantar ladrão. Feijão, casa de pobre sabe como é, o bote de sorvete vira tapaué. Feijão, casa de pobre sabe como é, o bote de sorvete vira tapaué. É o ódio parado na cozinha, é sur de sabonete pra fazer mais um. Cadê-lo enfiado na vendinha, água que mistura pra render o shampoo. O prendedor de roupa fala com a varinha, a ripa que levanta a corda no varal. Tão sempre brigando com a vizinha, mas corre pra ajudar se ela passa mal. Feijão, casa de pobre sabe como é, o bote de sorvete vira tapaué. Feijão, casa de pobre sabe como é, o bote de sorvete vira tapaué. Na sala um calendário na parede, foto da família, argola pra rede, altar da santa e vela pra acender. Sofá rasgado, cadeira de balo, avó gritando, parece um badalo, pro moleque não correr. Um vira lata que latina morte, mas é casa de amor então pode chegar, que tá pronta pra te receber. Casa de pobre pode chegar e nem precisa avisar, vai se acomodando e não repara na bagunça. E se faltar alguma coisa, não esqueça que a gente provisa. Casa de pobre sabe como é, o bote de sorvete vira tapaué. Acabou não, hein? Casa de pobre sabe como é, o bote de sorvete vira tapaué. Agora acabou. Casa de pobre sabe como é, o bote de sorvete vira tapaué. Em casa de pobre sabe como é O pote de sorvete vira tapaué Em casa de pobre sabe como é O pote de sorvete vira tapaué Em casa de pobre sabe como é O pote de sorvete vira tapaué